Hoje tem paralisação, ponte que divide Itapema, né, no bairro Meia Praia de Itapema, com Porto Belo, que é bairro Perequê. Vânio César Vieira, presidente da Associação dos Moradores do Recanto dos Pássaros. Vânio, tudo bem? Bom dia! Bom dia, Wilson, bom dia, Saleg, toda a equipe da Rádio Menina. Bom dia, hoje nós vamos ter um protesto aqui na ponte do Rio Perequê, referente a um crime ambiental que vem acontecendo desde o dia 24, aqui na margem do rio, entre Porto Belo e Itapema, né, a divisa, que nós constatamos ali a denúncia dos moradores ribeirinhos, a poluição do rio com mau cheiro, né, o odor forte, e também a morte de peixe. E a questão da água muito escura, mancha escura, né. Então, hoje, às 15 horas e 30 minutos, na ponte, nós vamos estar fazendo um protesto, uma manifestação, uma forte indignação sobre essa questão do crime ambiental que está acontecendo em nossa cidade. É uma questão também de saúde pública, né, uma das cidades que mais cresce dentro de Santa Catarina e Itapema, e está passando por essa situação. Então, hoje nós vamos mostrar a nossa indignação, pedir que as autoridades responsáveis tomam providência sobre essa questão, né, que não faça planejamento após acontecer os fatos de destruição da nossa natureza, e sim faça um planejamento, eh, previsão, né, e que venha essa demanda de turistas, de visitantes, né, para a nossa cidade e que nós possamos oferecer uma ótima qualidade, né, nessa água que é de Itapema, né. E a fiscalização, onde anda, Vânio? Pois é, Wilson, eh, nós, nós temos uma preocupação muito grande e não há nenhuma forma de ir à imprensa, de ir em órgãos, eh, que possam dar transparência nisso que vem acontecendo, então nós vamos chamar a atenção, né, de toda a comunidade, das autoridades, para que venha à tona isso daí e possam ver a questão de resolver aí, de uma nova solução, né, porque nós já tivemos esse fato em dois mil, até para dois mil e doze, a dois mil e treze, em janeiro, né, de dois mil e treze, é esse mesmo fato, né, aonde que nós tivemos mais um manifesto ali, a gente teve junto com a comunidade e que aí houve investimento ali na, 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 estação de tratamento de esgoto, né, amenizou, mas houve alguns problemas, eh, isolados aqui no rio aqui, né, e aí foram, foram constatados que eram, ah, lançamentos de caminhões fortes que vinham e jogavam no lixo, né, jogavam no rio. Eh, então, assim, o que nós estamos preocupados é com isso, que cada ano a cidade de Itapema cresce e o sistema, eh, continua o mesmo, eh, não há um investimento, eh, forte pra essa demanda, né, pra essa previsão de população, o crescimento da construção civil também é forte, então a gente precisa ter uma cidade planejada, né, nós discutimos o plano diretor, eh, com a comunidade, não houve aprovação, hoje está arquivado o plano diretor e nós precisamos rever também o plano diretor. Então, assim, eh, a cidade em si precisa ser mais planejada, né? Muito bom dia, Vânio, é o Caleb Moreno falando com você. Aquela multa lá do ano de 2014 que foi emitida contra a Conasa no valor de 500 mil reais por causa de vazamento de esgoto. Por acaso, tem informações se foi pago ou se não foi? Olha, Sareli, eu não tenho nenhuma informação dessa questão de pagamento, tá? Realmente eu não tenho. Assim, ó, o que nós queremos, assim, que o poder concedente, tá? O poder concedente que é o município, os órgãos que concedem, né, juntamente a concessão da água e esgoto, né, tome providência, nós temos uma agência reguladora que possa fazer, que venha a população do Itapema e aos nossos visitantes explicar o que que tá acontecendo, né? Isso que nós queremos, autoridade competente, município, procurador do município, a prefeita municipal, é isso aí que nós queremos que venha à tona pra dizer o que que vamos fazer, né? E por isso que nós queremos hoje a população presente lá, mostrando sua indignação e cobrando das autoridades, né? Certo. População de Itapema e de Porto Belo, né? Dos dois lados, né? E de Porto Belo, com certeza, né? A Porto Belo ainda não tem o saneamento básico ali, né? Nós precisamos também que Porto Belo se movimente ali pra fazer a implantação, né? E que investigue esse caso que está acontecendo, né? Porque nós temos uma preocupação com a questão ambiental, hoje o Rio Perequê realmente não tem vida, né? Tem oxigênio nenhum, os peixes estão morrendo, e nós precisamos salvar essa situação. Além da questão ambiental, uma questão de qualidade de vida e de saúde para os nossos moradores e visitantes que vêm até Itapema. E eles também visitam Porto Belo, né? Isso aí. Presidente da Associação dos Moradores do Recanto dos Pássaros de Itapema, Vânio César Vieira. Boa sorte lá e tem que lutar pelo meio ambiente, tem que lutar pelas coisas corretas. É isso aí. Bom trabalho pra vocês aí. Bom trabalho pra vocês aí. Viu, Adilson? Eu agradeço aí pela... Obrigado à Rádio Menina, à equipe da Rádio Menina, pela presença. E os computadores do bairro Recanto dos Pássaros, minha praia e Itapema, que isso cabe a todos nós, ser humanos, uma qualidade de vida para futuras gerações.